Música No oferecimento de Opalhão Artesanatos, está localizado na rua Oiapoque 101, em novo endereço, onde você encontra toda a linha de artesanatos natural. Você que procura matéria-prima, telas para forrações de portas, cadeiras, você encontra lá para decoração também e para pergolados. E mais de 5 mil itens também em artesanato natural para você, em 3 andares, oferecendo conforto, atendimento e tradição. Entregando em todo o Brasil, inclusive com o e-mail opalhão.com.br ou você que prefere falar através do WhatsApp, tem lá 11952658255, tem também 8256 e também 8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos. Está no ar, a partir de agora, o Tele Brasil Esporte no Ar. Tele Brasil no Esporte Começamos o Tele Brasil Esporte no Ar, falando da atleta nascida em Burkina Faso e a promessa no salto à distância, representando o Brasil. Notícias do Mundo Esportivo Exatamente, uma jovem atleta africana que está no Brasil há nada menos que 3 anos, agora representa o país em competições de salto em distância. Nascida em Burkina Faso, Nemetá, Nikiema, foi descoberta em 2018 pelo técnico brasileiro Fernando de Oliveira. Recentemente, inclusive, a jovem conquistou o índice para o Mundial Sub-20 no salto em distância, saltando nada menos que 6,14 metros. Essa jovem atleta é a Nemata Nikiema, africana de 18 anos. Apesar da pouca idade, ela já está bem ambientada com os companheiros de treino em São Bernardo do Campo. Todos são meus amigos, mas eu tenho mais intimidade com a Regiclésia e a Ester. A gente está no mesmo quarto, a gente conversa bastante. Eu sou muito grata pela amizade que eu estou fazendo com ela, pela parceria, e a gente está se entendendo muito bem. Todo esse clima ajudou a garota na conquista recente do índice para o Mundial Sub-20 no salto em distância, com a marca de 6,14 metros. Pode melhorar ainda? Posso, posso melhorar mais que isso. Chamou a atenção mesmo. Mas agora ela vai, já com perspectiva de uma final, até de repente briscar uma medalha. A realidade atual da jovem africana é bem diferente daquela que era observada há pouco mais de 3 anos, quando ela estava prestes a iniciar um longo e tortuoso caminho em direção ao Brasil, em busca de mais espaço no atletismo. Nascida em Burkina Faso, a saltadora foi descoberta durante a gimnasia de uma espécie de Olimpíada de Jovens, em 2018, no Marrocos. Ela topou o convite do técnico brasileiro Fernando de Oliveira e veio treinar em Lavras, no interior de Minas. Só que logo depois o experiente técnico morreu e ela foi indicada para São Bernardo. O ingresso na equipe dos multicampeões Nélio e Tânia Moura surgiu por indicação de outro velho conhecido. Na verdade, em geral, foi quando o professor Fernando faleceu e eu acabei assumindo o projeto. Nós fomos percebendo alguns traços, algumas coisas que ficariam incompatíveis com o nosso trabalho aqui. E aí surgiu essa possibilidade dela ser direcionada ao Centro de Excelência. E pelo que eu tenho vivido, né, vivenciado das atletas, ela é uma atleta para chegar no mais alto nível, né? Atleta Internacional, logo, logo. Eu acho que com eles eu vou ser uma atleta olímpica, né, que é o meu sonho. E vamos à notícia seguinte, falando do Palmeiras, que divulgou na segunda-feira agora a lista de jogadores inscritos para a disputa pela taça da Recopa Sul-Americana contra o Atlético do Paraná. As principais novidades dos nomes relacionados são os meninos que, inclusive, fizeram parte da equipe campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior, exatamente no início deste mês. Lucas Freitas, Vanderlan, Pedro Bicalho, Giovanni, vencedores pela competição Sub-20 e já inscritos pelo Verdão. No Campeonato Paulista, entram na lista do torneio sul-americano também Matheus, Garcia, Fabinho, Kelvin, Jonathan, Naves, Vitinho, Gabriel Silva e também são os nomes relacionados por Abel Ferreira. Além disso, o zagueiro Michel, antes lesionado na Copinha, também está inscrito. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece três andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você. Oferecendo telas, telas para pergolados e mais de cinco mil itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na rua Oiapoque, número 101, no Brás. São cinquenta e sete anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. Watts, onze nove cinco dois meia cinco, oitenta e dois cinquenta e seis. Tende Brasil no Esporte. E vamos à notícia seguinte de Esporte, falando da chegada do volante Andrés Colorado em solo brasileiro. Notícias do Mundo Esportivo O atleta, inclusive, deixou Cortolua da Colômbia e chegou ao Tricolor Paulista na madrugada da última terça-feira e fez, então, os exames médicos e assinou o contrato com a nova equipe. O atleta tem nada menos que vinte e três anos e virá por empréstimos válido até o fim do ano, com sessenta por cento dos direitos fixados em torno de um vírgula cinco milhão de euros, o equivalente a oito vírgula seis milhões de reais. Andrés foi indicado ao São Paulo pelo intermediário André Cury. A equipe Tricolor acabou aprovando o nome do atleta após conversas de Cury com o diretor de futebol Carlos Belmonte. O coordenador técnico Muricy Ramalho e a comissão técnica Rogério Senni também estavam presentes nesse assunto. O agente do volante foi responsável por conduzir as negociações para a chegada do jovem ao Brasil. E vamos agora falar da notícia seguinte, falando do Guarani. A semana do Guarani é simplesmente mágica. Após alguns dias de pressão em Campinas, o Bulgri deu a resposta ao bater a Ponte Preta por nada menos que 3x0. Resultado esse, inclusive, que serviu para acalmar a torcida que cobrava do elenco e comissão técnica. Agora sonha com dias mais tranquilos. E com essa última informação de esportes, vamos ficando por aqui com o Tele Brasil Esporte no Ar, que volta semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho